Eu agradeço a Cielo por ter me proporcionado a oportunidade de participar de um encontro tão instrutivo. Aprendi horrores nesses dias. Só um minuto. O periódico História Sem Saúde Manguinhos é publicado por uma unidade da Fundação Oswaldo Cruz, a Casa de Oswaldo Cruz. Desde 1994, veicula trabalhos inéditos relacionados à história da medicina, da saúde pública e das ciências da vida, mantendo o angular aberto para a história social e a história das ciências em geral. Inicialmente, circulou a cada quatro meses. Em 1998, a revista inaugurou sua versão eletrônica. Em 2000, foi incluída no Cielo, onde é enquadrada em duas categorias, ciências humanas e ciências da saúde. No Qualis, a revista é avaliada em mais de três dezenas de áreas de conhecimento. Segundo a última classificação, é a 1 em História, Educação, Sociologia, Ciências Ambientais e Interdisciplinar. E a 2 em Ciências Sociais Aplicadas, Letras, Linguística e Serviço Social. A história é, porém, o eixo dessa revista multivalente, à base de sua identidade em meio a tantas interfaces. Até ingressar no Cielo, enfrentávamos muitos dos problemas que afligem grande parte das revistas da área de humanas. Revistas a mingo de recursos, tocadas por equipes pequenas, com grande dose de voluntarismo e, às vezes, amadorismo, cujos editores dividem seu tempo de trabalho com variadas atividades de ensino e pesquisa. Em geral, associados a programas de pós-graduação e, mais raramente, a institutos de pesquisa ou sociedades científicas, com grau elevado de dispersão, as revistas da área de humanas enfrentam desafios ainda basilares da ordem do feijão com arroz, obter condições mínimas do tocante a financiamento pessoal e facilidades materiais de trabalho, de maneira a segurar requisitos mínimos de funcionamento, como periodicidade adequada, avaliação pelos pares, suficiente normalização e tratamento dos textos, produção visual e gráfica. Em comissões e encontros com editores e pesquisadores da área de ciências humanas, identificamos com frequência certa hostilidade ao selo, porque tem sido, sem dúvida, um mecanismo de hierarquização dos periódicos em meio a outros, a CAP, CNPq, indexadores, etc. Talvez se possa dizer que o senso comum na área inclina-se uma corrente de opinião que chamaremos de niveladora, com argumentos contrários à elitização de periódicos, o que, para a maioria, redunda efetivamente em maior dificuldade de acesso a recursos escassos. Tal questionamento combina-se a outros, como a versão, a lógica, hoje imperante, do publica ou pereça, a crítica, a crítica adesão às engrenagens segregadoras do periodismo científico internacional, onde tem hegemonia o mundo anglo-saxão. Temos simpatias por essa corrente de opinião. Cremos que toda produção intelectual tem direito a um lugar ao sol e todo periódico, desde o mais singelo boletim estudantil, cumpre papel importante na formação de cada autor e da cultura científica em geral. Como pesquisadores e docentes, subscrevemos uma expressão talvez mais refinada do mesmo campo ideológico, o slow science, que se insurge contra a desaminação global do produtivismo, da competição desenfreada, da cultura da pressa e do imediatismo. Tais valores passaram a governar o mundo acadêmico e as agências de fomento, como bem assinalou minha colega Tereza Rego, levando a uma explosão de artigos e informações e ao predomínio da quantidade sobre a qualidade. No manifesto da Slow Science Academy, criado em Berlim, lê-se, somos cientistas, não blogamos, não tweetamos, não nos apressamos, a ciência requer tempo. Como timoneiros de história, ciência, saúde e manguinhos, contudo, aderimos, às vezes por convicção, às vezes por pragmatismo, a muitas das tendências criticadas pelos niveladores e pela Slow Science. Passamos a blogar e a twittar e somos forçados a nos apressar para dar conta do volume crescente de produções que nos chegam, de autores tangidos pela lógica quantitativista. E percebemos que ela é um dos ativos, um dos mais ativos fermentos da lógica igualmente detestável, da endogenia, prima-irmã do compadrio, traço da identidade brasileira muito forte, também no meio acadêmico. Cada escola de nível superior, cada curso de pré-graduação, sente-se no dever de ter um periódico próprio para escoar a produção local, muitas vezes sem critérios consistentes de avaliação. Vivemos uma conjuntura em que se abrem possibilidades concretas dos periódicos brasileiros se imporem como canais de comunicação científica respeitados internacionalmente. Os indicadores, ultimamente alardeados a esse respeito, expressam processos mais amplos de globalização das sociedades, a conjuntural visibilidade externa do Brasil em vários planos, não apenas nas ciências, a crise das economias centrais, as políticas de agências de fomento, tendo em mim a internacionalização, e ainda as dinâmicas das redes que interligam produtores de cultura e conhecimento específicas a cada área. O Cielo tornou-se engrenagem decisiva da internacionalização de nossos periódicos. Ao fortalecer a vertente do acesso aberto, instaurou nova correlação de forças, sempre instável, é bom lembrar, com atores que dominam o mundo da comunicação científica, indexadores e publishers internacionais, a reforçar inclinações hierarquizantes, concentradoras, monopolistas e privatizantes. Uma onda de fusões no ramo editorial deu origem a empresas gigantes como Elsevier, que tem avançado vorazmente sobre periódicos de países emergentes e que protagonizam verdadeira batalha comercial por esse tipo de mercadoria. São empresas com poder de arrancar preços elevados de universidades, instituições científicas e pesquisadores que necessitam das informações armazenadas nos periódicos. Recentemente, como foi demonstrado nesse evento, transformaram acesso aberto aos leitores de artigos e empreendimento dos mais lucrativos, mas converteram os artigos em mercadoria cara para os que os produzem, subvertendo desta forma o espírito libertário que está na origem dos projetos de open access. Um sintoma grave dessa distorção, não discutido aqui, é a tendência recente de pareceristas cobrarem por seu trabalho. O ingresso em 2000 no portal Celo teve impacto tremendo sobre a história da ciência e saúde Manguinhos. Nos sete anos seguintes, o número de acesso aos trabalhos publicados cresceu mais de 500 vezes. Entre 2007 e 2013, aumentou ainda cerca de nove vezes. O periódico passou a ser mais conhecido em outras regiões do país e tornaram-se mais frequentes as colaborações vindas do exterior. Nossa inclusão em 2006 no subconjunto de História da Medicina do PubMed Medline e o convite em 2008 para integrar a Arts and Humanity Citation Index da Thomson Reuters, representaram para nós marcos importantes no trajeto rumo à desejada internacionalização da revista. Se por um lado o Celo alavancou sua visibilidade, por outro colocou desafios novos a seus editores. Rigor na manutenção da periodicidade, maior cuidado com a endogenia, submissão de originais online, sagacidade na escolha das palavras-chave e na qualidade dos resumos, tão importantes para a indexação dos artigos, processos de editoração mais complexos para dar conta das edições em papel e digitais, uso de ahead of print e de releases para antecipar e divulgar a publicação de trabalhos. Outro desafio é aprender a lidar com ferramentas bibliométricas e cientométricas. Nesse terreno, nós, editores da Manguinhos, engatinhamos ainda e arrisco dizer que a dificuldade é extensiva à maioria de meus colegas editores da área de humanas. Na era de acelerada globalização da comunicação científica, quando os periódicos precisam fazer parte da web, é essencial permitir às comunidades de pares de outros países o acesso à produção brasileira. Escolhemos o inglês, o latim da ciência, no mundo acadêmico ainda etnocêntrico, conservando, é claro, a língua portuguesa como meio de comunicação com os leitores nativos e com o vasto e importante mundo lusófono. As escolhas do segundo idioma podem variar, é claro, conforme as singularidades das redes de comunicação a que cada periódico está atrelado. Nossa meta é atingir uma revista digital completamente bilingue e isso tem um custo com que ainda não conseguimos arcar. Mas a tradução não é suficiente para internacionalizar a revista. A linguagem faz parte de uma cultura, está associada a um estilo de dizer as coisas. O dos autores nativos do espanhol ao português costuma ser o da escrita em primeira pessoa do plural e da abordagem analítica multifacetada, polifônica, quando não ambígua. Em inglês acadêmico, escreve-se em geral em primeira pessoa, enfatiza-se de preferência um argumento apenas, com claro princípio organizador do trabalho. Para nós, um estudo sobre o Brasil, por exemplo, é de natureza geral e o estudo de caso trata de uma cidade, uma região, um evento ou processo localizado no tempo. Para o leitor estrangeiro, geral, é o processo que tem lugar nos Estados Unidos ou na Europa e o Brasil é o caso particular, pouco conhecido. Portanto, no artigo vertido, é importante estabelecer uma relação entre o objeto de pesquisa e o universo leitor estrangeiro, fornecendo-lhe inclusive as informações contextuais que consideramos legitimamente como já sabidas aqui. Igualmente relevante para a internacionalização de uma revista é mobilizar revisores estrangeiros para trabalhos produzidos localmente, de maneira a forçar a sintonia de seus autores com o estado internacional da arte e a elevar o reconhecimento do periódico fora do país como veículo atraente para colaboradores externos. E eu lembro que importantes instituições estrangeiras, na contracorrente da tendência mercantilização da comunicação científica, têm pressionado seus quadros a publicarem em periódicos de acesso aberto. A internacionalização requer, a nosso ver, outro passo, esse no terreno da divulgação, especialmente no vasto mundo das chamadas redes sociais. Em 6 de junho de 2013, História Sem Saúde Manguinhos inaugurou um blog, uma página no Facebook e perfil no Twitter, por hora em português. A gente acabou de lançar o inglês, está ainda em lançamento. A cada edição da revista, artigos são destacados no blog através de releases, entrevistas com os autores ou notícias sobre a mesma temática. Às vezes, artigos e entrevistas com autores levam a entrevistas com outros autores que tenham publicado livros ou artigos sobre temas afins. O blog é alimentado continuamente com informações veiculadas em outros espaços que nos pareçam de interesse para os leitores da revista ou que sirvam ao propósito de trazer à baila, através de lincagens, conteúdos nela publicados há pouco ou há mais tempo. Temas candentes da conjuntura são objeto de matérias, entrevistas e notícias. Tudo que é postado nas diferentes sessões do blog gera conteúdos mais reduzidos no Twitter e no Facebook de forma quase automática. Digo quase, porque muitas vezes é preciso refabricar títulos, leads e imagens. O blog é o concentrador de conteúdos, mas os acessos a ele se dão principalmente através de posts no Facebook. O Google Analytics apresenta dados de visitação ao blog baseado em diversos parâmetros. Combinados a métricas do Facebook e do próprio Cielo, permitem compreender melhor quem é o público das novas personas de histórias sem saúde manguinhos, que assuntos despertam mais seu interesse e que ações trazem mais leitores para as mídias sociais e, possivelmente, mas não necessariamente, para os conteúdos veiculados pela revista em suas edições digitais. Os mapas de distribuição das visitas ao blog são os que melhor refletem o duplo objetivo de internacionalizar e internar a revista para fora do Brasil e para além de sua região sudeste. Obtivemos visitas qualificadas na Europa e nas Américas, incremento da comunicação com países lusos, pânicos e com usuários da língua inglesa, o que reforçou a intenção de lançar versão nesse idioma do blog do Facebook. Se tomarmos como critério o número médio de páginas visitadas, muitos navegantes estrangeiros tiveram, nesses quatro meses, desempenho superior ou próximo dos brasileiros. México, Argentina, Portugal, Espanha, Peru. É bom ressaltar que só consideramos os países com 100 ou mais visitas, reordenando o mapa global pela duração média das visitas, obtém-se sequências diferentes a cada mês. O lançamento ocorreu sexta-feira à tarde. Numa linha horizontal exibida pelo Google Analytics, evolui a curva de acessos à medida que transcorrem os dias. Constata-se que postagens feitas no começo da semana repercutem mais. Os picos na curva padrão, ou mesmo fora dela, refletem com muita sensibilidade boas matérias postadas, quer sobre conteúdos da revista, quer sobre questões candentes da conjuntura. Os pronunciamentos do blog sobre as manifestações de rua, ou sobre a controvertida regulamentação da profissão de historiador, tiveram imediato efeito sobre o número de acessos. As 20.287 visitas obtidas de junho a setembro, estão associadas a um total de 36.943 visualizações de página, isto é, a uma média de 1,82 página por visitante, com duração média de 2 minutos e 5 segundos. O visitante qualificado, aquele que regressa, representa 30% das visitas, e permaneceu em média 4 minutos e 13 segundos, durante os quais examinou, sempre em média, 2.68 páginas. No intervalo de 4 meses, 58% do total de visitas ao blog provieram de Facebook, e outros 8% de Facebook acessado através de telefone celular, o que dá aproximadamente 66%. Visitantes que acessaram diretamente o blog, levados por nossa propaganda, ou por algum browser, perfizeram 25% do total de visitas. Além de ser a principal via de acesso aos conteúdos postados, o Facebook tem grande efeito multiplicador, quando a revista ou suas personas digitais são curtidas pelos navegantes, propagando-se assim pelas redes de amigos de cada um. O exame do perfil das 1.106 pessoas que curtiram Histórias Sem Saúde Manguinhos, revela a predominância feminina, nas faixas etárias de 25 a 44 anos, com larga supremacia do Brasil, da cidade do Rio de Janeiro e de Joma Português, mas com ocorrências em outros 21 países e 45 cidades brasileiras. Tudo indica que os conteúdos da revista podem ser divulgados de forma efetiva através de três recursos, até agora experimentados, publicação nas redes sociais, de entrevistas com autores, de matérias sobre seus artigos, ou ainda de matérias sobre temas de conjuntura, que estimulem acesso aos artigos, quer por meio de links associados a cada matéria postada, quer pela aba do blog que remete à página Cielo, onde se acham as edições da revista desde 1994. Os casos mais bem-sucedidos traduzem-se em picos que parecem ser passageiros, em larga medida dependentes, por um lado, do interesse despertado pelo tema em pauta, de outro, do prestígio ou da extensão da rede de cada leitor. Bom exemplo disso é a entrevista publicada em português e inglês com Paul Gutenberg, professor de Universidade do Estado de Nova Iorque, e autor de Andeia and Cocaine, The Making of a Global Drug. A entrevista foi motivada pela publicação em Manguinhos de um artigo sobre o uso da folha de coca em comunidades tradicionais. Gutenberg publicou o posto em sua página pessoal do Facebook, e graças a isso, o blog da revista experimentou um boom momentâneo de acessos em vários países. 353 visualizações da entrevista em português e 126 em inglês. Boas matérias postadas no blog geram picos de acessos a artigos publicados. Exemplo eloquente é o de José Murilo de Carvalho sobre os bordados João Cândido, de 1995, retirado do limbo quando o autor foi chamado a se pronunciar, em julho de 2013, sobre os movimentos sociais que sacudiam o país. Essa foi a postagem que gerou o maior número de acessos ao blog, 3.470, e muitos leitores da entrevista de José Murilo foram levados ao artigo no Cielo, cujos acessos saltaram de 16, em média, para 320 no mês da entrevista. Cabe observar que, na época da publicação desbordada do João Cândido, a única estratégia de divulgação dos artigos era um brilhice genérico sobre cada edição da revista, enviados aos cadernos de resenha dos jornais, que quase sempre nos ignoravam. Tem um exemplo também de um artigo mexicano que dá origem a um pico tal, mas eu vou pular esse aí, passa aí o... Dados no portal Cielo parecem indicar que esse processo está em curso, quer dizer, eu me refiro ao crescimento das citações, mas é cedo para afirmar. A dinâmica célere das revistas, das redes sociais, nos impôs rotinas bem diferentes daquelas com que estávamos habituados, somando-se a já pesadas demandas da revista. As competências são outras, os custos financeiros e a cota de trabalho suplementar não são pequenos, e é indispensável manter um ritmo constante de atualizações para que as novas pessoas da revista não murchem e tenham efeito contraproducente. Blog, Facebook e Twitter foram lançados justo quando eclodiam os movimentos sociais que eletizaram a sociedade brasileira e os próprios editores da revista. Não tardaram eles a perceber que as redes sociais os atraem a discussões e controvérsias que não dizem respeito estritamente aos conteúdos do periódico científico, exigindo maior análise do tempo presente e tornando-os mais sensíveis a ativismos não acadêmicos. Como disse, os conteúdos postados são linkados a artigos recentes ou antigos, de maneira que as controvérsias e temas da atualidade alavanquem acessos às produções acadêmicas. Mas essa operação, no longo prazo, não é tão simples. As edições em papel e digital da revista envolvem temporalidades bem reguladas, a recepção, análise, preparação e publicação de textos, que, por sua vez, são um produto de laboriosas e lentas elaborações intelectuais sobre objetos de pesquisa situados em tempos passados, observados sob o prisma da longa duração ou, mais frequente, das conjunturas históricas. As redes sociais lidam com a espuma efêmera do dia, com a sucessão caótica dos fatos cotidianos. A conexão entre os eventos que elas impõem e os frutos já amadurecidos da pesquisa historiográfica é uma operação, muitas vezes, forçada, arbitrária. Os sucessos, muitas vezes, inesperados das matérias e postagens veiculadas no blog, Facebook e Twitter, inevitavelmente enfeitiçam os editores, levando-os a buscar continuamente materiais que possam reacender esses brilhos efêmeros. Aí reside o lado mais prazeroso da empreitada e também o mais arriscado, pois se corre o risco de perder de vista o escopo científico que deve continuar a nortear as ações nas redes sociais. Aí, História Sem Saúde Manguinhos atrai público muito mais vasto e diversificado do que aquele que efetivamente lê os trabalhos acadêmicos e os utiliza como matéria-prima para novas produções analíticas ou docentes. O que nos leva a indagar existe, afinal, um público certo para o periódico científico? Em que medida essa gente nova que nos lê e curte redundará em possíveis colaboradores e autores que venham a nos citar? Não sabemos ainda. Tempos atrás, eu estou acabando, prometo, só dois parágrafos, tempos atrás, medimos o sucesso de nossos esforços pelas qualificações conferidas por instituições acadêmicas, pela influência de artigos submetidos, pela qualidade de são doutores. Após inaugurarmos as edições digitais, a isso se somaram as redes de indexação e os complexos índices bibliométricos a elas associados. Agora, sem termos ainda dominado completamente o uso dessas ferramentas, emergimos nas altimétricas. Caminhamos ainda meio às cegas por esse terreno. A análise aqui esboçada baseia-se na verdade em indicadores produzidos com critérios pouquíssimo transparentes, por organizações mundiais tão oniprosentes quanto manipuladoras e inacessíveis à crítica interna que toda fonte deve receber. Os dados que extraímos desses sistemas, ainda canhestramente, parecem indicar que podemos divulgar de forma eficaz os conteúdos acadêmicos da revista através das redes sociais e que isso poderá ter efeitos expressivos sobre os índices de citação dos artigos a mais longo prazo e por vias que essas métricas não permitem enxergar. Muito obrigado. 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 Obrigado.